O que é dia de agosto? O que é dia do que? A nossa pátria. Então, o dia 25 de agosto é comemorar-se o que? Dia do soldado. Do jeito que o dia do soldado é bem importante a nossa aula de hoje também. Preste bem atenção. A nossa aula de hoje tem esse nome aqui, números mistos. Mistos dias, sim. O que quer dizer isso? Ó, preste atenção. A tia fez aqui, ó, esse primeiro, essa primeira pizza aqui está pintada. A segunda. E esta aqui tem duas fatias em branco. Quer dizer o quê? Vamos contar quantos inteiros tem aqui. Um, dois. Então, vou colocar o número dois aqui. Preste atenção. Já essa terceira aqui só tem duas partes pintadas. Então, eu vou fazer o quê? O dois, que está, é a parte pintada. Vai ser quem? Numerador. Vamos contar quantas partes foi dividida. Uma, duas, três, quatro. Ó, agora chegou a uma fração mista. Ó o nome. Ó como é que vai ler. Dois inteiros e dois quartos. Tia, por que quarto? Porque em quantas partes foi dividida. E esse dois aqui representa quantas partes está pintada. Já que abaixo está diferente. Tem um, dois, três. Tem o quê? Três inteiros. E essa quarta aqui tem quantas partes pintadas? Vamos contar quantia. Uma, duas, três, quatro. Ó, quatro. E quantas partes foi dividida? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Muito bem. Então, vamos ler com o tia? Três inteiros e quatro sextos. Olha esse terceiro modelo aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco o quê? Cinco inteiros. E esta aqui? Quantas partes está pintada? Vamos contar quantia. Um, dois, três, quatro. Quatro ovos. Então, quatro é quem? O numerador. E quanto vai ser o denominador? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, vamos ler com o tia? Cinco inteiros e quatro oitavos. Isso aqui é uma representação o quê? De números mistos. Só que vamos transformar estes números mistos em uma fração imprópria. Imprópria, tia? Sim. Como vai ser? Você vai pegar este número aqui, que é denominador, e vai multiplicar pelo número inteiro, que é dois. Então, vamos trabalhar a multiplicação? Então, quatro vezes dois é quanto? Pense aí. Oito. Mais, ó. Mais dois. Oito mais dois. Dez. Ó, dez. Ô, tia. E quem vai ser o denominador? Repete o número quatro. Faz a multiplicação, depois a resposta, você vai fazer o quê? Adição com o numerador. Olha aqui. Seis, o quê? Te explicou. Vezes. Seis vezes quem? Três. Seis vezes três é quanto? Ah, já sei. Dezoito. Dezoito mais quatro é quanto? Dezoito mais quatro. Pense aí. Vinte e dois. Dois. Então, é vinte e dois. E quem vai ser o denominador é quem? Repete o seis. Olha agora. Oito vezes cinco. Vocês sabem. Cinco vezes oito, quanto é que é? É quanto? Quarenta. Quarenta mais quatro. Quarenta e quatro. E quem é o denominador é quem? Oito. Ó, então, depois que você formar a fração mista, você vai ter que transformar o quê? Numa fração imprópria. Percebeu que o numerador é maior do que o denominador? Então, tia, valeu como? Dez quartos. Olha aqui. Vinte e dois sextos. E aqui? Quarenta e quatro oitavos. Ó, fração imprópria. Tia explicou na aula passada. O numerador sempre é o quê? Maior do que o denominador. Então, este nosso assunto de números mistos. Tia vai trabalhar o quê agora? A prática, tá certo? Agora, vamos praticar. Preste bem atenção. Essa primeira questão aqui, ela já representava o quê? Em desenho. Tinha que transformar ela o quê? Em números mistos. Tem quantos inteiros aqui? Ó, um. Um inteiro. Já esse segundo aqui, tem quantas partes pintadas? Vamos contar contigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, coloco o seis aqui. O seis é quem? O numerador. E quem vai ser o denominador? Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, vamos ler com o dia. Um inteiro e seis oitavo. Já essa outra questão aqui está por extenso. Você vai ter que representar em uma fração mista. Ou seja, três inteiros, ó, três inteiros e dois nonos. Dois vai ser quem? Numerador ou denominador? Pense aí. Dois é quem? O numerador. E nono, que eu sei que é o número nove, vai ser quem? Denominado. Então, eu representei o quê? Em uma fração mista. Já essa questão aqui, eu quero transformar ela em uma fração imprópria. Como é que eu vou fazer? Eu esqueci. Pense aí. Vou fazer o quê? Eu vou pegar o denominador, que é oito, vou multiplicar pelo número inteiro, que é dois. Então, vamos fazer isso com o dia? Oito vezes dois é quanto? Ah, dezesseis. Dezesseis mais um é quanto? Dezessete, ó. Dezessete. Então, já descobri o numerador. Tem o denominador. O denominador, eu vou prestar atenção, quem é aqui, vou ter que repetir. Quem é? Ó, oito. Ó, então, o que você faz? Não esquece. O denominador que está aqui, você repete. E para chegar ao numerador, você faz o quê? Multiplica e depois faz o quê? A adição. E esse número quatro está o quê? Em números mistos, eu quero transformar o quê? Por extenso. Como é que eu vou ler? Dois. Dois o quê? Inteiros. Inteiros. E agora? E um? O quê? Meio. Se você prestou bem atenção à prática, você vai responder o quê? A sua atividade no livro. Olha, preste atenção à atividade na página 65. Tem os desenhos. Você primeiro vai fazer o quê? A fração mista. E depois você vai fazer ao lado o quê? A fração imprópria. O número um. Preste atenção. Já o número dois. Você vai ler e vai fazer o quê? Vai montar uma fração o quê? Mista. Te explicou. Já o número três. Você vai escrever por extenso. As frações o quê? Mistas. O número quatro. Você vai escrever aí abaixo. Onde for números mistos, você escreve os números mistos. E onde for as frações impróprias, você escreve o quê? As frações impróprias. Tchau. Essa é a nossa atividade de hoje. Tchau. 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 Tchau.